Há um doce espírito aqui Há um doce espírito aqui Um espírito de paz Um espírito de amor Eu sei que há um doce espírito aqui Há um doce espírito em mim Há um doce espírito em mim Um espírito de paz Um espírito de amor Eu sei que há um doce espírito em mim Há um doce espírito em mim Há um doce espírito em mim Um espírito de paz Um espírito de amor Eu sei que há um doce espírito em mim 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 É o espírito em mim Há um doce 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 espírito em mim Quantas vezes Para o mar você fica olhando Vendo aos poucos o barco afundando E não toma nenhuma atitude E prefere comentar quase desesperado Estou sozinho e abandonado E não tem ninguém que me ajude Não, não se entregue assim no fracasso Alguém que te tome em seus braços Se aproxima quando tu choras Oh, tire esta amargura do peito Para tudo Jesus tem jeito Está contigo pra te dar vitória Quantas vezes Para o vento você fica olhando Vendo a força dele assoprando Tu procuras, não achas abrigo E não vê que alguém tem te acompanhado Tem estado sempre ao teu lado E te ama e te quer como amigo Não, não se entregue assim no fracasso Alguém que te tome em seus braços Se aproxima quando tu choras Se aproxima quando tu choras Não, não se entregue assim no fracasso Não, não se entregue assim no fracasso Me falaram de um lugar De um lugar muito distante Daqui Me falaram de um lugar Onde o rei dos reis está A reina Onde o todo poderoso está Assentado em seu trono Recebendo a adoração Que vem do nosso coração Santo, santo, eu irei Cantar Cantar Quando eu passar Os portões Celestiais Com os anjos Para sempre estarei Bem juntinho Bem ao lado Do meu rei Cantando um hino Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Hoje eu sei que esse lugar Hoje eu sei que esse lugar Não se pode comparar Comparar Pois riqueza é o que não falta E coroa até teremos Ali Cantaremos com os anjos Voaremos com o arcanjo Onde livre Onde livre Viveremos E pra sempre Então diremos Santo, santo, eu irei Cantar 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 Quando eu passar Os portões Celestiais Com os anjos Para sempre Para sempre estarei Bem juntinho Bem ao lado Do meu rei Cantando um hino Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Aleluia 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 Aleluia